Tire o número e coma o que está no prato! Vamos lá, quem vai ser o primeiro? Alexandre! Saiu o primeiro, vamos ver o que ele vai comer! O número um! Vamos ver o que é! Grim de alho! Isso é do... Tire, tire, tirou! O que vai ser para o Carlos? Nossa, esse negócio é de títulos, né? Nossa, dois! Dois! O que será que é o número dois? Vem aqui, Carlos! Vem aqui, chega aqui perto! Ah, é o melhor pudi! O melhor pudi do mundo é o da cantina da Lenice! Dá um pedaço! Deixa eu tirar o gosto de alho agora! O que será que vai sair para o Mr. Bin lá Matemática? Oh, mas ele não viu! Nada! Está saindo o papelzinho dele! O que será que é? Quatro! Qual que é o número quatro? Este! O que será? Chega mais perto aqui, Jorge! Ah, que delícia! Ah, não! Pastel! O melhor pastel do mundo encontra onde? Na cantina da Lenice! Pode escolher! Primeiro dele, qual o número? Três! Mostra aí! Três! É este daqui! O que será que é o número três? Limão! Limão! Vai ter que chupar! Vai! Isso aqui está pra gostoso! E pra mim sobrou o número cinco! E é muito provável que é algo delicioso! Chega aqui pertinho, Jorge! Será que é um bife de picanha? Será que é leite condensado? O que será que é o número da paz? O que será que há? E a pimenta! Ai! Jumbo! Quê! Alguém! Jumbo! Não! Jumbo! 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 Jumbo!